Música Fudeu Geralzão Agora fudeu Oi oi oi, seja bem vindo ao canal E vamos jogar mais uma vez então Faz uma fobia solo profissional, mas uma jogatina né E temos hoje Charles Smith Descubra, vamos ver, sensor de movimento Tirar foto e membro da equipe Escapar, ok Já quero convidar você que está chegando hoje no canal Pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixa aquele likezão aí que isso aí sempre ajuda muito O vídeo e o canal a crescer, tá bom? E não esquece galera, tem Playlists aí no canal né Não sei se você sabe, mas eu acho que tem Gente que não sabe das playlists aí Dá uma olhadinha nas playlists aí Que principalmente de faz uma fobia aí Tem... Oi ali já Mas tá aqui já Nossa aí Aí ó Mal abri a boca Pra falar as coisas Aí Já está aqui Hum Já apareceu a criança Enfim Tem as playlists lá de faz uma fobia Que já está com mais de 100 vídeos Tá E tem uma jogatina melhor do que a outra Então não pode perder, tá Dá uma olhadinha lá que você vai gostar Se você curte faz uma fobia Você vai curtir As jogatinas aqui do canal E o bicho já está aí Não deu nem tempo Deu Ligar o disjuntor E já temos impressão digital Maravilha Ok Mal entrei E o bicho já Já veio pra cima Aí ó Ok Deu nem tempo De eu procurar as coisas É o gordão Com o Com o cutelo Fantasma gordão do cutelo Ué Trouxa Que cagaço Ó o espelho do mal ali Ave Maria Não deu Tempo nem de fazer nada Tá brabo esse Chegou a doer meu ouvido Cara Credo Ó senhor Tá Então vamos ver Nós temos Impressão Ok Vamos ver se tem orbe Vamos ver se tem inscrito Bicho tá por tudo aqui Opa que eu acho que eu vi um orbe Deixa eu olhar direito Não Não é Dá uma olhadinha por tudo aqui Tá tirando as coisas Será que tá aqui? Não Mas ele deve estar no corredor Ih Olha o orbe aqui Tá aqui no banheiro Tá enchendo o saco Lá na No corredor Me aparecendo no corredor E tá aqui no banheiro Tá aqui no banheiro Bicho Muito bem Eu tô ouvindo ele caminhar Tá Vou botar A mãozinha ali Mais uma interação Aqui pra nós Mais uma impressão digital Vamos ver se tem Dots Bom Temos orbe Deixa eu ver MF pode ser Escrita não é Temperatura não é Porque não tem Spiritbox não é Então É Dots ou MF Um dos dois Então o que que é pra fazer? Escapar Tirar foto E sensor de movimento Tá Ah eu não botei O dots lá Vamos levar um dots lá Eita Eita Nois Tá Tchau Tchau Bem Por enquanto Não passou Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar mais uma câmera Ali E botar mais um troço Desse aqui Fritando MF Tá Deixa eu ver uma coisa Aqui Nossa Tá tocando muitas coisas Vamos ver Já fez sensor de movimento? Já fez. Ó, passou no Dots lá, viu? Mal virei. Banshee! Muito bem. Deixa eu ver minhas fotos. Impressão, espelho assombrado. Beleza, já sabemos o que é, então podemos ir embora agora. Ó, acertamos, era Banshee. Beleza, então bora pro próximo. Bem, vamos mais uma jogatina, então, onde faz uma fobia solo profissional. E nós temos Richard Taylor. É, caçar crucifix, MF, sensor de movimento. Ok. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu fechar esse aqui. Pera aí. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos lá. Tô ouvindo a criatura já fazer barulho. Tô ouvindo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nada ainda... Opa! Quase que eu tenha algo ser arremessado... Hummm... Nós estamos aqui... No banheiro? Ok... Está no banheiro... Beleza... Eu gosto de jogar esse mapa porque é bem pertinho do caminhão e dá para buscar as coisas rapidinho... O MF já fez... Vamos pegar um sensor de movimento e meter um sal lá... Para a gente ver se o bicho está lá mesmo... Vou botar aqui assim... Vamos lá... Mais um... Vou botar aqui assim... Só para descargo de consciência... Vamos ver então se já passou no sensor... Vamos dar mais uma olhadinha por lá... Vou dar uma olhadinha por descargo de consciência também... O resto da casa... Opa! O que que ligou? Isso aqui? Acho que ele está andando por tudo aqui... E aí... O cheiro... O que? O que... O que? O que? Hummm, olha ali o que que nós temos, uma bonequinha, muito bem, eu vou deixar o SMF aqui assim Bom, nada, ih, pisou aqui ó, pisou no, acho que está no quarto hein, acho que está no quarto, nada conclusivo por enquanto E lá, patinhas, então, ó, acabou de pisar no sal de novo ali, temos impressão, ok Tá, então nós temos impressão Vamos ver o que que mais a gente tem, vamos ver É, vamos, desses aqui, vamos ver, eu acho que está naquele quarto ali, que está pisando ali, deu impressão, então deve estar aqui mesmo E aí ó, olha a interação Interação, voodoo, aqui não deu, não contou Temos temperatura baixa, menos 11 graus, ok Você está aqui? Você está aqui? Onde você está? Nos dê um sinal, apareça, mostre-se Você está aqui? Você está perto? Você está longe? Onde você está? Apareça, mostre-se, onde você está? Apareça, mostre-se Ah, ok, temos temperatura baixa, pode ser um MF, pode ser escrita, DOTS não é, pode ser ORB, pode ser Spirit Box, mas acho que não é porque ele não respondeu Então eu não vou considerar, então eu não vou considerar Spirit Box Já fiz MF, já fiz sensor Vou enfiar isso aqui na boca dele lá, olha, está passando lá, olha Hum, ali, entrando nos banheiros, olha Tá aqui, vamos levar um ORB, não pode ser né, que eu já nem vou perder tempo com isso aqui Vamos levar mais um caderno então Um crucifixo Um caderno aqui Um caderno aqui Um patinho aqui Um caderno aqui Espera aí Assim Um, um, um Um, 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 um Temos impressão, temperatura baixa, eu estou desconfiado que é o... Eu já tenho a minha desconfiança do que é. Mas eu não tenho certeza ainda. Me dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Onde você está. Apareça. Onde você está. Me dê um sinal. Apareça. Você está perto. Você está longe. Onde você está. Você está aqui. Onde você está. Você está perto. Você está longe. Onde você está. Bonito esse quadro aqui. Onde você está. Apareça. Mostre-se. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Onde você está. Diga. Onde você está. Você está aqui. Onde você está. Bom. Spirit Box realmente não tem. A Orb pode ser sim. Deixa eu ver o que é. Ranto. Escrita. Demon. MF. Oh, que susto. Contou. 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 Onde você está. Apareça. Mostre-se. Nos dê um sinal. Você está aqui. Vamos ver o que acontece. Hehehe. Apesar de eu já imaginar o que seja. Fodeu geralzão. Agora fodeu. Vamos ver o que acontece. Nos vai me matar. Ai, 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 vai me matar Esse aqui terminou? Esse aqui terminou o ataque Tão vendo só? Vai brincar com o que não tem O que não deve é isso que acontece Beleza Ave Maria Tá vendo? É isso ai Vai mexer com o que não deve Nossa, a boneca ficou atirada no meio da sala Opa Tá bom Ganhamos mais umas interações ai Tá Não vou brincar com a sorte muito também Deixa eu ver o que é Interação, não foi Tá Eu sei o que que é Eu acho que Iria da MF Se eu ficasse lá eu acho que é um din Que tá com comportamento de din Mas não tenho certeza Mas se acertar acertei Não acertei Paciência fica pra próxima Vamos lá Olha ai Acertamos Quase deu merda O bicho chegou bem pertinho de mim Lá no porão Quase deu merda Não sei se chegou a entrar lá no porão Não mais Eu sei que dessa vez quase foi Mas beleza galera Valeu então por vocês terem assistido Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal Deixa o likezão ai para ajudar o vídeo e o canal como sempre Compartilhe esse conteúdo com os amigos E caso você não conheça o canal Faz uma maratona ai pelas playlists do canal Que eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom? Então é isso Um abraço e te vejo no próximo Tchau